Você conhece Hélio Oiticica? Você conhece Hélio Oiticica? Você não me conhece Hélio Oiticica? Eu passo a me conhecer através do que eu faço, que na realidade eu não sei o que eu sou. Que se é invenção, eu não posso saber. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Show me from behind the wall, you don't know me, I bet you never get to know me, you don't know me at all, I feel so lonely, the world is spinning round so early, there's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall, show me from behind the wall, I wanna show me, show me from behind, show me from behind the wall. Conheça-o! 왔 man eu maração mar relation mar